Boa tarde pessoal do YouTube, vou estar agora começando a fazer o reparo de uma placa eletrônica de uma esteira simuladora de caminhada, ela é modelo EP3300 e verifiquei alguns pontos aqui de solda já quebrada, então aqui fazer a soldagem dessa placa, verifiquei os componentes, os componentes estão todos ok, não tem nenhum queimado e agora vou dar início ao reparo aqui da placa aqui, pode ver que estou usando um ferro de solda simples, não é nada de profissional aí, mas ele vai atender bem a finalidade, esse estanho aqui ele já vem composto com a cera né, então vamos retirar aqui os conectores aqui para melhorar, esse aqui pessoal é o fluxo de solda que foi usado aqui para fazer a soldagem na placa aqui, então foi feita a soldagem na parte do motor aqui, saída do motor e na entrada de energia né, e também na ponta retificadora que é formada por esses 4 diodos aqui, inclusive esse fusível, o suporte também foi reforçado a solda porque ele se encontrava já com trinca, então foi feito aqui na entrada da rede, na saída do motor e no fusível e esses 4 diodos aqui, também esse capacitor aqui também não se encontrava já com a solda quebrada, já foi feita a recuperação também, e para aplicar o fluxo de solda foi usado um cotonete, então você pega, umedece o cotonete aqui, tirei um pouco na própria tampa do vidro mesmo, você umedece, aplica nos pontos onde você vai querer soldar, e daí você vai com o estanho, com o estanho e ferrado de solda, você vai fazendo a solda aqui, então derreta a quantidade que você achar necessária aqui, que ele vai ajudar bastante para tirar a oxidação dos componentes, e você vai conseguir uma solda boa, agora vamos testar aqui na máquina se vai funcionar agora, bom pessoal, agora já foi instalada a placa novamente, e estamos verificando agora se vai funcionar a esteira, faz favor de ligar para minha esteira, olha, está funcionando perfeitamente, aumenta a velocidade para mim, faz favor, agora para desligar, ela vai fazer a montagem agora, na placa no lugar, tudo ok, daí a gente faz um outro vídeo funcionando e fazendo uma caminhada, beleza pessoal, até mais. Outro detalhe aqui que tem que levar em consideração, essa parte de fio, que é fio de comando, que vem do computador lá da parte superior, ele não vai passar dentro desses fios aqui, ou muito próximo dos fios de saída do motor e o fio de alimentação, porque daí esses condutores eles podem gerar, como geram campo magnético, pode interferir no comando que está sendo enviado lá para o controlador da placa, beleza, só um detalhe que queria mostrar. Bom pessoal, agora vamos fazer o teste aí como eu tinha prometido, o teste agora não utilizando o equipamento, então vamos esperar o meu assessor aqui ligar e fazer funcionar, então é, agora já vai começar a caminhar, agora vamos fazer o teste do equipamento funcionando mesmo, ver que está tudo ok, dá para aumentar um pouco a velocidade aí. Ok. Viu que está funcionando tudo ok aí? Agora vamos desligar e vamos mostrar até a velocidade que chega aí, sem ninguém em cima aí, só para atingir a velocidade máxima no equipamento. Vamos ver que está acelerando legal. Olha lá, está em 9.4, vou aumentar mais aí. Aí está bom, aí está o limite, entendeu? Agora vamos reduzir ela, o ideal é 16 km no máximo, né? Pode ver que está bem acelerada aqui a correia, agora vamos desligar ela e encerrar o vídeo aí e pedir para vocês aí, se gostar aí do vídeo e dar aquele like aí e estamos aí, vamos postar outros assuntos, outras coisas aí. Então, eu e meu filho estamos aprendendo esse canal aqui e a tendência a gente mostrar muita coisa para o pessoal poder aprender bastante coisa, digamos, as informações adquiridas com o tempo de trabalho e para vocês vai se fazer dar muita vida de vocês. Então, essa esteira aqui, ela foi adquirida aí por um valor bem baixo, em torno de 250 reais. Na realidade, só foi feito um conserto na placa dela e se fosse, digamos assim, para você revender ela, você poderia revender em torno de uns 600, 700 reais aí que venderia tranquilo. Beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.